Música 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 Bico seca, tem água, exige, consegue viver, e não quer mais, precisa de fogo, Pensa rápido, roubar e correr, não era esse seu ofício, nem o que sonhava pra si, Mas o meu velho convir, exige da tua surpresa, se mais não consegue fugir, Não tem medo, não passou, só sabe que se dava, não tem quase nada, Suas datas que saem inteiras, aí não sabe lá o fio, não tem vício, Praticamente não se quer de fio na vista, não tem fogo, não tem nada, Mas tem a vida da polícia militar do estado do Rio de Janeiro. E aí 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 O que é isso?